Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo seria tão difícil Nem dá pra imaginar A-M-G-O A-M-G-O Amigo, amigo A-M-G-O Um amigo é aquele que tem prazer em ajudar Atencioso e alegre ele vem Querendo abençoar Um amigo é aquele que diz a verdade para mim Mesmo que eu não goste de ouvir Ele me ama e quer me corrigir Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo seria tão difícil Nem dá pra imaginar A-M-G-O A-M-G-O Amigo, amigo A-M-G-O Não tem mais, hein? Um amigo é aquele que sabe perdoar Ele quer fazer as fases e continuar a brincar Ele é amigo! A-M-G-O 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 Um amigo é aquele que escuta o que tenho pra falar Ele tem muita paciência quando eu preciso desabafar A-M-G-O 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 Amigo, amigo A-M-G-O A-M-G-O Amigo A-M-G-O Amigo A-M-G-O Amigo 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 A-M-G-O A-M-G-O A-M-G-O